Bom dia, povo de Deus! Bom dia, família querida neste feriado da Proclamação da República, 15 de novembro. Também Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná. Nós estamos pedindo a libertação dos vícios, libertação dos males, rezar pelos enfermos. Lembrando que a enfermidade é também um grilhão. E a enfermidade se manifesta nos vícios, nos apegos. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai misericordioso, no início deste dia, no despertar desta manhã, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos de forma orante e fervorosa pela vida de todos aqueles que se encontram encarcerados em um vício ou escravos de alguma droga. Senhor Pai misericordioso, na autoridade do nome de Jesus, libertai da escravidão do vício, das drogas, da bebida, do cigarro, compulsões, mentiras. E diga agora um vício que você deseja libertação. Senhor, quebrai todas essas cadeias e grilhões. Senhor Pai misericordioso, Deus da vida, em nome de Jesus Cristo, libertai as carências, os traumas, os desgostos, toda a escravidão espiritual, afetiva, emocional e moral. Senhor, para que esta libertação aconteça, preenchei o vazio na vida destas pessoas e na nossa, a ponto de conseguimos a libertação deste mal. Senhor, na autoridade de Jesus, tirai todos os malefícios e dai a todos e a cada um a serenidade de viver e no querer. Senhor, nós te entregamos a vida destas pessoas e nossa própria vida. Pedimos, Senhor, que no dia de hoje livres de toda amargura, de toda falta de amor, de todo complexo de inferioridade, possamos buscar a vida em plenitude. Pai misericordioso, nós cremos no teu poder divino. Livrai-nos das más companhias, abençoai os amigos, os familiares e todos os que se aproximarem de nós. Como fruto deste Pai Nosso, dai-nos a libertação. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água. Abençoe, Senhor, o ambiente de trabalho e a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.